Oi, migas! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vim testar o Botox da Zap junto com vocês. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então, se você é nova por aqui, se você já gostou da ideia do vídeo, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber em primeira mão, tá bom? Você deixa bastante like também pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. E me sigam também lá no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom, migas, então, como vocês podem ver, a minha raiz está bem alta, né? Meu cabelo está horrível. O comprimento está liso, né, gente? Porque eu faço progressiva, então a progressiva sempre permanece mais no comprimento, né? Então, meu comprimento tá bem lisinho, o meu problema mesmo é a raiz, tá? Então, pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz uma descoloração global já tem um mês mais ou menos. Minha raiz já tá bem grandinha, ó, como vocês podem ver. E com isso, a minha raiz está enorme também, né? Olha isso, gente. Meu cabelo natural é cachado, tá? Então, a minha raiz já está bem, bem grandona. E isso me atrapalha e me incomoda porque eu não gosto, né? E porque eu faço vídeo, eu gravo muito, então eu preciso sempre estar com o meu cabelo arrumadinho, lisinho, né, bonitinho. E isso daqui é muito ruim pra mim. Eu poderia só passar chapinha, porém, gente, chapinha vocês sabem que acaba com cabelo, né? Ainda mais pra mim que acabei, assim, acabei de fazer uma descoloração global. Não é muito legal, né? Porque acaba danificando um pouco o fio. Então, eu prefiro fazer um Botox ou uma progressiva do que todo de toda vez. É ficar lavando, secando, passando chapinha no cabelo, tá? Então, hoje eu vou fazer um Botox no meu cabelo e eu vou testar esse Botox aqui da Zap. Lembrando vocês que eu já testei a progressiva deles, tá? Da Zap. Já tem aqui no canal. Eu testei a progressiva. Então, se você ainda não viu esse vídeo, corre pra ver, tá? Tá bem legal. E, gente, eu queria vir, assim, com o cabelo, assim, no começo do vídeo, pra vocês verem. Pra gente ver, também, a diferença quando eu terminar de fazer o Botox. Então, como vocês podem ver, ó, a minha raiz tá bem alta. Olha isso. Tá muito alta, muito cacheada. Aqui atrás, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tirei uma foto e eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem, tá? Vou colocar aqui do lado pra vocês verem como tá cacheado aqui atrás. Gente, credo. Tá horrível. Então, vamos mudar isso, tá? Chega de enrolação. Vamos começar logo a fazer esse Botox, porque demora, né? É demorado. Então, ó, tô aqui com o Botox, né? Ah, esse daqui, gente, deixa eu falar pra vocês. Tem 250 gramas, tá? Eu abri, gente, e assim, ele parece bastante com a progressiva, tá? Da Zap, parece muito, porque ele também é de óleo de macadâmia e chia. Se eu não me engano, a progressiva também é. Eu tô até aqui, ó, com um shampoo anti-resíduo, tá? Porque aqui atrás, no modo de uso, tá falando que primeiro a gente tem que lavar o cabelo, né? Com o shampoo anti-resíduo. E aí eu vou usar esse daqui, porque é o único que eu tenho, que é o da progressiva, inclusive, tá? Que é da Zap, ó. Então, eu vou lavar o meu cabelo duas vezes, tá? Com o shampoo pra ficar bem limpinho. E aí eu volto aqui pra gente começar a fazer a aplicação. E eu separei luva, tá? Pra mim usar. E esse daqui, ó, pra mim ajudar a aplicar no cabelo. Aí um potinho, né? Pra mim pegar o produto. E é isso aí. Então, agora eu vou ir lá no banheiro rapidão, lavar o cabelo duas vezes e já volto aqui, tá bom? Uma hora depois... Pronto, migas. Já lavei meu cabelo, tá? E eu vou ler o modo de uso aqui pra vocês, tá? Ó, tá falando. Uso obrigatório de luvas. Após a abertura de cutículas dos fios, né? Depois que você lavar o cabelo com shampoo. E com os cabelos levemente úmidos, aplique uniformemente a máscara por todo o comprimento dos fios, respeitando um centímetro da raiz. Enluvando e massageando até as pontas. Deixe agir por 20 minutos, enxague o excesso, faça uma pré-escova e prante, mexa a mexa. Enxague e finalize como desejar. Já lavei o cabelo. Penteei, tá? Tentei dar uma penteada, gente, horrível. Um dos piores passos pra mim é ter que pentear o cabelo, né? Depois que aplico o shampoo, porque o cabelo fica muito, muito duro. E acaba quebrando o cabelo, querendo ou não. Mas fazer o quê, né? Tem que dar uma penteada. E aí eu já tirei o excesso de água, tá? Com a toalha, dando apertadinhas assim, ó. Meu cabelo já está úmido, tá? E aí agora eu vou pegar o produto aqui no potinho, ó. Esse botolque sem óleo de macadâmia e chia, tá? Se eu não me engano, gente, eu não lembro o valor exato que eu paguei. Mas foi menos de 20 reais, tá? Então foi muito baratinho. Vem 250 gramas, como eu falei, tá? Então eu vou pegar, ó, com essa colherzinha aqui de plástico. Vou colocar aqui uma quantidade que eu acho que dê pra aplicar por todo o meu cabelo, tá? Se caso não der, eu pego um pouquinho mais. Vou aqui começar a dividir o meu cabelo. Vou dividir em dois, tá? E aí, migas, eu vou deixar aí no silencioso e vou acelerar um pouquinho essa parte pra não ficar muito cansativo, tá bom? Vou colocar a luva aqui, já ia me esquecendo. Usem luva, gente. Sério. A vez que eu fiz progressiva, eu não coloquei luva e a minha mão ficou horrível. Por mais de uma semana, sério. Ficou descascando, ficou com uma textura feia, sabe? Sabe quando você fica bastante tempo na água, que só não fica todo enrugadinho, seus dedos ficam todos enrugadinhos? Então, ficou tipo daquele jeito, sabe? Ficou horrível. Então, usem luva, tá? E agora eu vou acelerar o vídeo. E como tá falando ali na embalagem, aplicar é com um centímetro da raiz, tá? Não é pra passar direto na raiz. É com um dedo assim. Aí vocês passam com o dedinho pra baixo, tá? Porque se encostar na raiz, aí vai arder a raiz, depois vai ficar incomodando. Então, isso não é legal. Então, eu vou começar a fazer aqui a aplicação. Então, eu vou fazer aqui. Pronto, amigas, terminei de fazer a aplicação. Sobrou um pouquinho de produto aqui. Então, eu nem vou devolver pro pote, porque eu não sei nem se isso é bom. Se pode fazer isso, eu acho que não. Então, eu vou jogar fora esse daqui que sobrou. E agora eu vou colocar uma piranha. Vou deixar esse produtinho agir no meu cabelo por 20 minutos, tá bom? É o que manda na embalagem, tá? Ali tá falando pra deixar por 20 minutos. Então, eu vou deixar esse produto agindo aqui no meu cabelo por 20 minutinhos. E aí, eu volto aqui pra gente ir pro próximo passo, ok? Amigas, já se passaram uns 20 minutos, tá? Do produto aqui no meu cabelo. E como eu disse aqui na embalagem, ó. Deixa agir por 20 minutos. Enxague o excesso. Faça uma pré-escova e pranche, mexa por mexa. Então, agora eu vou enxaguar, né, o cabelo. Vou deixar um pouco do produto ainda, né, pra tirar só o excesso. E aí, eu volto aqui pra gente secar e tudo mais, tá bom? Pronto, migas. Já enxaguei o meu cabelo. Aproveitei e tomar um banho. E, migas, o que eu tenho pra falar pra vocês? Que o tempo que eu estava com o produto agindo no meu cabelo, eu percebi que ele não ardeu tanto quanto a progressiva. A outra vez que eu fiz a progressiva, gente, eu sofri. Eu sofri. Sério. O vídeo testando a progressiva da Zap. Acho que foi porque também eu apliquei na raiz. Então, nossa, gente, pinicava e ardia. E aqui ficou tudo vermelho em mim. E ficou com alergia, né? Então, foi horrível. Ainda mais que eu tive que secar aquele produto no meu cabelo. Então, imagina. Não ardeu muito, tá? O meu couro ardeu, mas assim, muito pouco, sabe? Aquele... Deu pra aguentar, sabe? Não é aquela coisa assim, meu Deus do céu, eu não tô aguentando. Então, ardeu bem menos, tá bom? Bem pouco. E assim, migas, eu percebi que deu tipo uma desmaiada no comprimento do meu cabelo, sabe? Ele ficou assim, meio... Não sei se é por causa do óleo que tem, né? No Botox. Mas eu só sei que eu senti o meu cabelo assim, parece que meio que hidratado, sabe? O comprimento. Então, é isso. Agora eu vou secar o meu cabelo, tá? Vou usar o meu secadorzinho aqui. Esse daqui, gente, é o da Philips, tá? Ó, ele é assim. E aí, eu vou secar o meu cabelo pra depois a gente vir com o último passo, né? Que é da prancha, né? Pronto, migas, voltei. Já estou com o cabelo seco. Dei uma meio que uma dividida, tá? Esse lado aqui eu coloquei em uma chuchinha só. E aqui tem duas piranhas, tá? Então, eu já deixei uma mexinha aqui, bem fininha, ó. Tão vendo? Bem pouquinho cabelo. A minha chapinha já está quente. Ó, essa daqui é a minha chapinha da gama. Vou começar a última parte, né, gente? Que é passar chapinha por todo o cabelo bem passado, né? Porque senão, não adianta. Então, ó. Capricho na raiz, né? Porque a minha raiz que está, só por Deus, na misericórdia. Então, eu vou deixar no mudo, tá? E vou acelerar o vídeo pra não ficar também muito cansativo pra vocês. Bom, amigas, terminei de passar chapinha por todo o cabelo. E, gente, eu vou mostrar pra vocês depois que eu lavar, tá? Nesse vídeo ainda. Mas, ó, eu caprichei. Eu passei bem a chapinha, tá? E como eu falei, amigas, eu vou mostrar pra vocês também depois que eu lavar. Só vou deixar a minha cabeça dar uma esfriada, né? Que eu terminei agora. Então, meu couro cabeludo está bem quente. Então, eu vou gravar aqui. E aí, quando eu terminar, né? A minha cabeça já vai ter esfriado mais. Aí, eu volto aqui pra mostrar o resultado do cabelo pra vocês, tá? Aí, eu vou lavar meu cabelo. E vou só secar. E aí, a gente vai ver se deu alguma diferença. Se deu uma diminuída na raiz, né? Porque vocês viram como que estava bem alta. Então, é isso. Agora, eu vou aqui gravar. E daqui a pouco, eu volto aí com o resultado do Botox no meu cabelo. Bom, amigas, voltei com o resultado do Botox. Eu lavei, tá? Normal. E sequei só. E, amigas, eu senti que deu uma melhorada, assim, enorme na minha raiz, tá? Nós sabemos que é um Botox, né? Não é uma progressiva. Então, ele não tem a obrigação de alisar totalmente o seu cabelo. Porque não é progressiva. É um Botox, né? Mas, eu fiz, mesmo assim, o Botox. Porque eu queria dar uma diminuída aí na minha raiz. Que vocês viram no começo do vídeo como que estava. E deu uma melhorada ótima. Olha só. Aqui tá tudo lisinho. Olha isso, gente. Tá lisinho. Eu só sequei, tá? Tá bem lisinho a minha raiz, ó. Por dentro também, tão vendo? O único lugar que eu vi que não ficou muito alinhadinho foi aqui, ó. Que vocês estão conseguindo ver, né? Que aqui ficou um pouquinho cacheado ainda, ó. Aqui ficou um pouquinho. Um pouquinho aqui por dentro também. E aqui também, ó. Bem pouco. Sério. Deu uma alinhada ótima no meu cabelo. Tá? Eu gostei bastante. E, assim, já vai me ajudar muito, né? Só dar uma passadinha de chapinha aqui e tá tudo certo. Aqui atrás também, eu vou mostrar pra vocês. Que no começo do vídeo, eu coloquei uma foto, né? De como tava bem cacheado aqui atrás. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Vou tentar, pelo menos, pra vocês verem como que tá. Olha, amigas. Aqui atrás, como que ficou. Ó. Deu uma alinhadinha ótima. Uma diferença enorme do jeito que tava antes, né? Aqui atrás tava tudo cacheado. Muito cacheado. Eu vou colocar a foto aí de novo pra vocês compararem. Tá? E deu uma melhorada, assim, ótima. Eu amei o resultado. Queria que tivesse ficado mais liso, né, gente? Aqui, principalmente, na frente. Que é onde mais me incomoda, né? Que aparece mais. Mas, tudo bem. Melhorou bastante o meu cabelo. E eu gostei do resultado, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de ativar o sininho, pra assim que eu postar o vídeo por aqui, você receber em primeira mão, tá bom? De deixar bastante like também, pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. E me siga também lá no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, foi isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.